Música Fazer do aprendizado de biologia algo mais divertido e dinâmico. Foi essa a ideia de professores do Instituto de Biologia da UFBA ao criarem o game Calangos. O game é uma proposta bem diferente para os alunos aprenderem conceitos de ecologia e evolução, se colocando na pele de animais que são os personagens do jogo. Música Sou o professor Charbel Ninho Elhani e professor do Instituto de Biologia da UFBA, onde eu coordeno o grupo de pesquisa em História, Filosofia e Ensino de Ciências Biológicas. O grupo trabalha com três campos de pesquisa, Ensino de Biologia, Filosofia da Biologia e Evolução do Comportamento e da Comunicação a Animais. Já existia uma parceria entre eu, o professor Leandro Nunes de Castro, que é professor da UniSantos, do Mackenzie, e o professor Ângelo Loula, que é professor do Departamento de Computação da UFES. A gente já vinha trabalhando junto e saiu então o edital da FINEP para jogos eletrônicos e educacionais. O foco do jogo é ecologia e evolução. Na verdade é um pacote de quatro jogos, a gente está lançando o primeiro jogo do pacote, que é focado mais em ecologia e acaba tendo um foco sobre o organismo individual, então o que a gente chama de autoecologia, e sobre ecofisiologia. O jogo funciona da seguinte maneira, a gente implementou no jogo as dunas do Médio São Francisco, que é uma parte aqui da Caatinga, ali no município de Barra e em alguns outros municípios vizinhos, e a gente implementou três espécies de lagarto lá. O aluno, ou jogador, se não for aluno, joga com um dos lagartos e ele tem que enfrentar alguns desafios que o lagarto tem quando ele nasce, que é conseguir sobreviver, escapar de predadores, obter alimentos, regular a temperatura, que é uma coisa complicada, porque a gente está muito acostumado a regular a temperatura internamente, e lagartos, assim como vários outros animais, regulam a temperatura por comportamento. Então se expõe ao sol para aquecer, vai para a sombra para resfriar, e esse é um fator muito importante para a sobrevivência dos lagartos, o jogador tem que tomar muito cuidado com isso. Então está aí o foco de trabalhar com autoecologia, relação predador-presa, a fisiologia, ecofisiologia, melhor falando, esse é o foco do jogo. Fazer com que os lagartos sobrevivam, cresçam, se reproduzam, depende do jogador encontrar estratégias para lidar com o ambiente de modo adequado. Estratégia, por exemplo, para regular a temperatura adequadamente, estratégia para conseguir alimento, e na verdade os alunos vão ter alguma dificuldade no primeiro momento, porque a tendência que o aluno tem é ele jogar que nem ele joga qualquer jogo. Quando você joga qualquer jogo, a primeira coisa que você quer fazer é sair explorando o ambiente. Se você fizer isso, o que vai acontecer é que o seu lagarto vai morrer torrado no sol, porque a maioria do ambiente está exposto ao sol, então você sai andando, o lagarto morre. Uma pergunta que vai ser importante para os professores colocarem para os alunos nessa hora, ou para os próprios alunos se colocarem, é por que o lagarto morreu. O jogo tem que ter desafios, e esses desafios têm que ser claros para o jogador. Se o jogo e os desafios são triviais demais, ou são obscuros demais, o jogador não adere ao jogo, então o jogo tem pouca jogabilidade. Se o desafio é grande demais, o jogador desiste do jogo, ele também tem pouca jogabilidade. Então o desafio é colocar o desafio, uma coisa importante é colocar o desafio no nível apropriado. A outra coisa importante é estruturar dentro do jogo elementos que levem a aprendizagem. Os registros da viagem feita pelos idealizadores do game até as dunas do São Francisco, o ambiente onde ele se passa, deram origem a um documentário, também chamado Calangos. No documentário, são apresentados os pesquisadores e o ambiente natural onde a pesquisa foi desenvolvida. Eu me chamo Daniel Dourado, eu sou diretor, sou roteirista, montador, finalizador de vídeo. Trabalho nessa área já tem 10 anos. É um time de primeira que se juntou para elaborar um jogo educativo de uso livre, para quem quiser baixar e jogar, sai um resultado muito bacana. E além desse jogo, a gente também criou um documentário para explicar para as pessoas como esse jogo foi possível. Eu preferi mostrar então esse ambiente onde é que o jogo se passa, mostrar os personagens que são os Calangos, os animais, enfim, para depois dizer que essa viagem toda foi resultante desse jogo. Então a pessoa quando chega para conhecer o jogo, ela já sabe onde é que ele se passou, com que é tipo de animais, já criou uma espécie de identificação com o ambiente. E aí agora só basta a pessoa jogar para aprender muito mais sobre a região e se divertir. Existiram várias dificuldades, porque é um ambiente arenoso, com muito vento, então o equipamento é sensível, tinha que estar protegendo. Isso fez com que algumas imagens viessem com um tremido, uma coisa assim, que a gente conseguiu elaborar um vídeo com as melhores imagens, que era material para caramba, e deu para a gente fazer um produto de qualidade. Eu duvido que quem assistir ao documentário, ver tudo aquilo que foi planejado, que foi estruturado para a gente chegar num jogo, ver as imagens do jogo que estão no documentário, eu duvido que essa pessoa não vai dar uma entradinha lá no computador, vai baixar o jogo e dar uma jogada por curiosidade, porque é de graça e é divertido. Eu sou o professor Chábel Elhani e junto com o professor Pedro Rocha, vou levá-los a uma viagem por essa região tão fascinante em nosso país e em nosso planeta. Para os alunos eu diria o seguinte, geralmente se pede aos alunos que eles se ajustem à escola. A escola é uma instituição que ao longo dos tempos mudou relativamente pouco e os alunos sempre têm que se ajustar à escola. Então o uso de ferramentas como jogos eletrônicos na sala de aula é um movimento muito interessante para os alunos, porque é um movimento de tentar também ajustar a escola a essas gerações de alunos que a gente tem nas escolas atualmente. Que são alunos que têm uma imersão no mundo virtual e no mundo dos videogames, que é muito grande. E é interessante se a escola consegue mobilizar esse elemento importante da experiência dos alunos para tarefas de aprendizagem. Então os alunos teriam que estar conscientes primeiro do quanto que eles podem aprender usando videogames e talvez o quanto que essa ferramenta é uma ferramenta cujo potencial não foi devidamente explorado ainda. Não só pela escola, mas talvez possivelmente pelos próprios alunos. De repente não tenham explorado suficientemente o quanto que eles podem aprender jogando videogames. Uma outra coisa importante a salientar é que esse é um software de uso livre e de código aberto. O que isso quer dizer? Não há nenhum custo em baixar o jogo e utilizar o jogo. Ele pode ser baixado no site calangus.surforge.net Surforge escreve assim, S-O-U-R-C-E-F-O-R-G-E O que quer dizer que está disponível para professores, alunos e todo mundo que quiser jogar é só chegar, baixar o jogo, instalar e começar a jogar. S-O-U-R-C-E-F-O-R-G-E S-O-U-R-G-E-F-O-R-G-E